Toda palestra tem que despertar o interesse do público. Não pode ser apresentada uma palestra e o público não se interessar pelo tema. E aí vem a pergunta que eu quero responder hoje. Como é que eu faço para que o meu público se interesse pelo assunto que eu vou apresentar? Esta é a pergunta de hoje. Estou fazendo uma sequência de vídeos. São 30 vídeos respondendo dúvidas aqui do canal sobre oratória, sobre comunicação, liderança, vendas, networking. Toda a área de abrangência dos vídeos que eu publico aqui no canal me fazem perguntas. E eu estou respondendo nesta sequência, neste desafio de 30 dias, um vídeo por dia. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha aqui neste vídeo. E se tiver algum comentário, comente logo aqui abaixo. Toda apresentação deve despertar o interesse do público. E qual é o segredo? Como é que nós palestrantes fazemos para despertar o interesse no público para que ele se interesse pelo assunto apresentado? Primeiro ponto que tem que ser observado é que nenhum adulto, nenhum adulto, isso segundo a andragogia, nenhum adulto vai assistir a uma apresentação que não sirva para ele. Portanto, algo que deve ser aplicado na tua apresentação, na tua palestra, na tua oratória, algo que tem que ser aplicado é ponto de interesse. Onde que isso que está sendo apresentado se aplica no meu dia a dia? Eu, por exemplo, prefiro criar nas minhas apresentações uma conexão com o meu público. Criar empatia, ou seja, falar da realidade do meu público. Se na tua palestra você puder entrar na realidade do público presente, imagine se você está apresentando o teu assunto, o teu software, a tua palestra, a tua proposta para um setor, por exemplo, de RH, fale das dores, fale das necessidades e dos desejos do teu público. Se o teu público é de RH, qual é o valor que eles têm? Retenção de talentos. Portanto, na hora que você fizer o teu discurso, fale isso. Todos nós que trabalhamos com retenção de talentos, sabemos o quanto é importante segurar aqueles melhores profissionais dentro da nossa equipe. Por isso que esta minha proposta vem ao encontro destas necessidades do setor de recursos humanos. Ou seja, você criou uma conexão, você falou dentro da realidade do teu público. Um erro muito comum que alguns palestrantes cometem é falar das suas próprias necessidades, das coisas que ele valoriza. Ou seja, se alguém, por exemplo, vai apresentar um software, ele começa a falar das características, das qualidades do software, da linguagem que foi desenvolvida, da equipe que desenvolveu. Mas isso não interessa ao público. O que interessa ao público é sempre o benefício. E é importante que você crie conexão com ele, que você mostre que o compreende perfeitamente. E é isso que vai despertar o interesse do teu público. É assim que o teu público se comporta. E é assim que um bom palestrante, um bom apresentador, deve se comportar em apresentações. Falando dos anseios, dos desejos e das dores, por que não? Do público, e não de si próprio. Gostou dessa dica? Espero que tenha gostado. Dê o seu joinha, clica aqui em gostei. Se tiver algum comentário a fazer para que eu responda nos próximos vídeos, aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber das novidades dos próximos lançamentos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho